Bom dia, pessoal! Aqui é a ponte estalhada aqui do Brooklyn, aqui em São Paulo, né? E veja só, hoje é dia de zona vermelha aqui em São Paulo, pandemia. E eu resolvi, ó, como vocês veem aqui, dar uma voltinha de bicicleta, né? E estou aqui na Cipovia, aqui do Rio Pinheiro, muita gente andando. E me ocorreu, novamente, fazer um vídeo para vocês. E o vídeo é o seguinte, busque alternativas válidas. Se o seu negócio deu um problema, está complicado, busque alternativas, busque novos caminhos. E acompanhe esse vídeo que nós vamos gravar sobre Plano B. Então, pessoal, vamos começar mais um conteúdo aqui da Academia Acelera Export. Como você viu na introdução desse vídeo, nesse último fim de semana, aqui, a capital de São Paulo, e todo o estado de São Paulo, estava no plano vermelho, né? Na fase vermelha, que fecha tudo, menos os serviços essenciais. E aí fecha também as opções de lazer que nós temos. E eu, como vocês sabem, quem acompanha aqui os meus vídeos, sabe que eu gosto muito de praticar esportes. Uma hora eu jogo golfe, outra hora eu estou jogando beat tênis, tênis de mesa, gosto de bicicleta, né? E tudo fecha, enfim, os clubes, as opções, né? Mas, como você viu, no último domingo, eu fiz um passeio de bicicleta aqui pela ciclovia do Rio Pinheiros. Inclusive, você vê aí imagens, é muito bonita, eu recomendo quem tiver a oportunidade de conhecer. Realmente é uma opção de lazer que está se tornando realmente um plus aqui da cidade, um equipamento de lazer e de transporte muito interessante, tá certo? Mas foi uma alternativa de lazer que eu encontrei. E por quê? Porque eu procurei, procurei isso. E me deu a ideia de fazer um vídeo que é o plano B para o seu negócio. Muitas empresas, muitos negócios, segmentos, estão com problema. Por exemplo, a indústria brasileira, ano passado, teve um problema enorme. Caiu ainda mais em função dos efeitos do coronavírus. E muita gente está precisando encontrar novas alternativas. Mas, para isso, você precisa de um método, você precisa de uma inspiração, de um norte. E eu sempre recorro, tá, aos bons livros. E esse vídeo, eu vou usar esse livro aqui que eu recomendo que você compre. O link desse livro para você comprar está na descrição desse vídeo, na biblioteca da nossa academia Celerexport. Inclusive, se você ainda não conhece o nosso site, faça uma visita. Aí você vai ver imagens, tá? Lá nós temos biblioteca. Lá você pode comprar cursos para você se desenvolver no comércio exterior. Não deixe de investir. Os cursos são importantes, porque ali eu tenho mais tempo. São horas de conteúdo para você se desenvolver. Mas vamos voltar ao assunto. E essas cinco escolhas, tá? É para você ter uma produtividade extraordinária. Mas que também serve para você desenvolver um plano alternativo de negócios. E é com esse livro, com essa ferramenta, que eu vou explicar para você agora, tá? A partir de agora, eu vou explicar. Então, na página 17 desse livro, tem esse gráfico. Que é um gráfico para você fazer a gestão das decisões. Isso está na página 17. Você procura lá quando você comprar o livro, tá certo? E ele explica, tá? Que para você fazer a gestão das decisões, você tem que fazer cinco escolhas. E você tem que, nas primeiras duas escolhas, certo? Tomar uma decisão. E aí nós vamos ver como o autor, tá? O autor desse livro aqui, ó. É o Corey Coggan, Adam Merrill e o Paulo Cretley. Inclusive, eu conheço o Paulo Cretley da consultoria Franklin Coven, tá? Muito legal. Então, primeiro você tem que tomar, nas primeiras duas escolhas, uma decisão. E nós vamos entender como isso, tá? Depois você tem que colocar sua atenção para as escolhas três e quatro. E por último, energia. A energia pessoal. Como conseguir essa energia pessoal para que você possa implementar tudo isso, tá certo? E agora eu vou explicar como fazer cada coisa, tá? Como você fazer cada escolha. E dando exemplos para você no seu negócio. Como você pode adaptar. Então, vamos lá. Então, primeiro, tá? A primeira escolha, eu vou inclusive, eu vou colocar em vermelho. Que eu acho que vai facilitar para destacar, tá certo? Então, vamos lá. Tá? Primeira escolha. Número um. Você tem que ter foco nas atividades importantes, tá? Importantes. Aquilo que é importante, você tem que colocar o seu tempo e a sua atenção. Então, no comércio exterior, o que é o mais importante? É você concentrar a sua energia nos seus clientes, em atender seus clientes. Os clientes chaves. É nisso que você deve colocar a sua atenção, tá certo? Então, essa é a escolha inteligente. E o que você não deve fazer, tá? Não reaja... As atividades urgentes. Você não deve. Obviamente, nós estamos falando aqui de negócios. Se você está doente com o coronavírus, o mais importante é cuidar da sua saúde, mas também é uma urgência. Cuide da sua saúde. Mas nos negócios, normalmente, a gente dá muita atenção nas urgências, naquelas coisas que tiram o nosso tempo e não nos concentramos no importante, como eu expliquei. Concentrar nos clientes. Então, por exemplo, tá? Você está com poucos clientes. O que você deve fazer? Desenvolver novas estratégias para buscar novos clientes. Colocar seu tempo em prospecção. Prospecção é uma atividade importante, que muitas vezes não é urgente. Então, prospecte. Você não pode relegar a prospecção para um segundo, terceiro plano, tá? Isso é importante, porque é isso que vai manter seu negócio. Exemplo. Agora, durante a pandemia, muitos dos nossos clientes estão sem atividades. Os negócios deles mudaram, tá? E estão sem negócios. Isso está acontecendo, inclusive, comigo. Agora, como eu estou constantemente prospectando, porque é uma atividade importante, eu estou me concentrando nesse processo novo. Por quê? Quem está com o problema, está com o problema. E se você ficar preso a isso, você vai para o buraco junto. Então, o primeiro ponto é esse, tá? Foque no que é importante. Então, prospectar novos clientes. E não reaja às urgências, às coisas que acontecem aí no dia a dia, tá certo? Então, essa é a primeira escolha inteligente para você ter um plano B para revitalizar, para ter mais produtividade no seu negócio, tá? Vamos agora, então, para a segunda escolha, tá certo? Busque o extraordinário. O que é o extraordinário? São mercados interessantes, por exemplo, novos mercados emergentes. Vou dar um exemplo bem específico. Fazer negócio com a China. O mundo inteiro está complicado, inclusive os Estados Unidos. Mas a China não. A China teve crescimento no ano passado. O mundo inteiro teve problema em função da pandemia. Mas como a China é o parque industrial do mundo, eles continuam tendo negócios. Agora, você ainda não faz negócio com a China, certo? Porque é complicado, porque é difícil, porque é longe. Mas busque esse extraordinário. Que é que muitas vezes a gente procura se concentrar. Que é o que a gente tem que evitar. Não se limite. Olha aqui, ó. Não se limite. Tá certo? Com o ordinário. É isso que o autor sugere. O que é o ordinário? É ficar atendendo aqueles mesmos clientes aqui do Brasil, que estão complicados, que não querem crescer. Busque o extraordinário. Aqui nós falamos de comércio exterior. Procure fazer negócios com a China. Procure fazer negócios com a Índia, né? Que são mercados emergentes e crescentes. Tá certo? Não se limite ao ordinário, aquilo que você sempre fez. Essa é a segunda escolha importante para que você tenha alternativa. Vamos agora para a terceira escolha. A terceira escolha é o seguinte. Programe. Ele fala no livro As Grandes Rochas, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó. Programe as grandes metas, tá? Quantifique, faça um plano objetivo com números. Procure ter metas importantes, desafiadoras, tá certo? Que vão orientar o seu resultado. Põe um número. Então, a gente falou na escolha anterior. Se você quer fazer negócios com a China, talvez você não consiga já partir para as vendas no primeiro momento. Mas coloque uma meta do tipo assim. Fazer contato com os cinco maiores clientes da China. Por exemplo. Essa é uma meta. Cinco grandes clientes que você vai fazer contato. Para que depois hajam vendas no segmento que você atua. Mas coloque grandes metas que vão te desafiar. E o oposto que você não deve fazer. Não se perca nos detalhes, tá? As minúcias, os detalhes. Vá para o que é importante. Ele fala aqui do cascalho. Que são as coisinhas pequenas que impedem você de ir para o extraordinário. Então, os detalhes, tá? Procure realmente deixar em terceiro plano. E se concentre nas grandes metas. Para que você realmente tenha um plano B. Para novamente fazer seu negócio forte novamente. Tá certo? Agora vamos para a quarta escolha, tá? É uma que eu gosto mais. Domine a tecnologia. Pô, Carlos. Que tecnologia é essa? Tecnologia, por exemplo, da informação. Não só essa, tá? Eu sempre gosto de dar o exemplo. Por exemplo, desse tablet. Que é uma beleza. Esse é um tablet A7 da Samsung. Olha, é uma ferramenta muito boa. Muito boa. Para você trabalhar. E eu estou procurando dominar essa nova ferramenta. Porque ela me dá agilidade. Me dá produtividade. Só que a gente não pode se deixar dominar por ela. Então, se você hoje não domina a tecnologia. Comece aos poucos. Mas procure entender a tecnologia. Saber usar. Por exemplo, essa ferramenta tem uma caneta. Que dá para você desenhar muito bem. Eu estou procurando aprender a trabalhar com essa caneta. E outra. Estou procurando deixar o papel em segundo plano. Não usar mais papel. Escrever tudo aqui. E isso aqui fica na nuvem. Quando você quiser. Você acessa em qualquer lugar do mundo. Ou seja, mobile. Então, é importante agora. Detalhe, tá? Não se deixe. Aqui embaixo sempre é o que você deve evitar. Não se deixe dominar pela tecnologia. Quer ver um exemplo? Rede social. Não deixe se dominar pelo Facebook. Pelo Instagram. Que tem gente que fica o dia inteiro pregado. Olhando a vida dos outros no Facebook. Perdendo tempo. Não. Use a tecnologia como ferramenta de produtividade. Aí sim. Tá certo? E agora para a gente terminar esse vídeo. A quinta escolha. Que é bem importante. Ele fala o seguinte. Alimente sua chama interior. Sem exaurir suas forças. E eu vou explicar como, tá? Isso tem mais a ver com o teu eu. Como que você alimenta sua chama? Por exemplo, eu adoro esportes. Então, eu procuro usar o esporte. A prática esportiva. Como uma energia. Como uma chama que me alimenta. Que me faz sentir vivo. Tá certo? Também desenvolver o nosso lado espiritual. A nossa fé fundamental. Sem fazer apologia aqui a nenhuma religião. Mas desenvolver a fé. Acreditar no imponderável. Acreditar em Deus. Tá certo? Sem dúvida. Ajuda muito. A gente superar os momentos. E criar alternativas. Tá? Quem tem fé vai mais longe. A própria Bíblia. Que eu leio bastante. Diz o seguinte, né? Quem tem fé em Deus. Vai mais longe. Anda. Né? E não se cansa. Vai mais além. Não é isso? É muito bonito isso. Um versículo realmente que é muito motivador. Tá certo? E você precisa alimentar isso. Mas você pode alimentar essa energia. Essa chama. Com hobbies. Para que você encontre um propósito. Tenha um propósito. Para você se manter realmente saudável. Psicologicamente. E emocionalmente. Dentro até da situação que a gente está vivendo hoje. Tá certo? Não deixe que isso tudo gaste as suas forças. Domine a sua vida. Tudo isso precisa ter uma base. A base de tudo isso. Para a gente terminar o vídeo. É essa aqui. Equilíbrio. Tudo com equilíbrio. Que é a base de tudo. Tudo com equilíbrio. E dessa forma. Sem dúvida nenhuma. Você vai conseguir desenvolver alternativas. Para essa fase que nós estamos vivendo. Que é muito terrível. E busque conhecimento. Na nossa academia. Nós temos diversos cursos. Tá? Aí você vai ver na tela. A lista. Temos curso de negociação. Temos curso para formação de traders internacionais. Também representantes de empresas internacionais. Temos diversos cursos. Inclusive. Eu abro de vez em quando. Turmas. Telepresenciais. Que você vai poder tirar dúvidas comigo. Eu vou te orientar. E a gente vai fazer um mentoring. Da sua carreira. Para que você se desenvolva mais. Se você tem interesse. Entre em contato conosco. Através de contato. O e-mail está aí embaixo. Contato. Arroba. Acelerexport.com Eu vou ter todo o prazer de entender o seu projeto. O que você realmente pretende fazer. No comércio exterior. Ou seja, para exportar ou importar. E se for possível. Nós vamos te ajudar. Vamos trabalhar junto. Tá bom? Se você gostou desse conteúdo de hoje. Agora dá teu like. É muito importante você curtir. Nos apoiar. Interaja conosco. Comente. Tá certo? E na próxima semana. Se Deus quiser. Vamos mais uma vez. Levar um conteúdo importante. Para que você se desenvolva no comércio exterior. Tá bom? Nos vemos na próxima semana pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.